Oi! E essa é a sexta edição dos Comunicadores da Alegria. E olha só, tô tentando entrar no hospital, aqui no HGG, mas tá difícil. Olha isso, meu Deus do céu! Meu amor de Deus! Segura aí, mulher! Gente do céu, e esse trabalho é maravilhoso, tem a intenção de levar alegria pra quem tá acamado, pra quem tá internado. E hoje eu vou entrar na onda, posso? Pode, já, tá na hora, né? Aaaaaaah! E é aqui onde os jornalistas estão passando por uma transformação. E olha quem eu encontrei, o amado da Silva. Eurico Rocha, me diz uma coisa, é a primeira vez que você participa? Segunda vez. É mesmo? Tô muito feliz com o convite. Também que você tá emocionada. E não chora não, que se chora, eu choro também. Não posso agora, mas realmente é uma ação maravilhosa, essa ação do HGG é muito boa, e eu estou muito feliz, né, por ser o segundo ano que eu participo, e com o coração transbordando. Agora chegou a minha vez, ser maquiada pela Lois, que não é a Lois Lene. É a Lois Lene? Não. Pois é, mas vai me transformar na super mulher. Tcharam! Prontinha! Vamos lá. Juntar com todos esses profissionais, acostumados a mostrar tantas coisas boas, coisas ruins. Hoje a gente vai unir um pouquinho de tudo. Vamos levar alegria pra quem tá tristinho, pra quem tem essa expectativa, porque hoje a regra é ser feliz. E hoje os corredores do HGG estão brilhantes, ganharam um brilho especial. Ao meu lado está o doutor Marcelo Rabarri, que é diretor do CTI, e todo mundo tem muito medo do CTI. Mas eu descobri ao longo do tempo que não é lugar de morte, é lugar de vida, e hoje é lugar de alegria. Exatamente. Então no CTI, a maioria das pessoas que entram, elas saem de lá vivas, e esse aspecto da humanização tem feito uma diferença muito grande. Então, os projetos que levam esse lado mais humano, aliado à arte, à alegria, ao riso, isso faz uma diferença comprovada cientificamente já. Qual é a importância do riso pras pessoas? O riso, ele provoca melhora, inclusive na resposta de células de defesas. Então já tem trabalhos que demonstram que aquelas pessoas que sorriam, e é curioso, mesmo que o sorriso seja falso, ele provoca na outra pessoa um bem-estar. Já está tudo pronto para a gente começar as visitas, eu estou muito bem acompanhada. Olha como é que o nosso Eurico Rocha ficou, o rei... Pode falar o que? Rei o quê? Rei da moquitude. Rei da moquice. Piada interna, gente. Mas olha só, a Fabiola Rodrigues, do jornal Tribuna do Planalto, está prontinha para arrasar. É a primeira vez? Não, é a segunda vez que eu participo. O que mudou da sua vida de lá para cá, em relação a essa contribuição para essas pessoas que estavam tão desanimadas? Então, na verdade, é uma ação maravilhosa. A gente aprende muito. Para mim, mudou a questão de ajudar mais. Inclusive, de verdade, esse ano, eu fiz mais ações sociais devido ao ano passado que eu participei. Então, fiz questão de estar aqui novamente. É muito bom, porque aqui a gente não doa, a gente aprende. Como é que é? Chegar no hospital e ter essa bagunça. Está bom demais, né? Animado. Até esquece os problemas. Até melhora um pouco. É, 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 para se ouvir, para cego ver. Esse shot faz milagre. Gente, estamos tomando os corredores do HGG, conversando com o pessoal que está esperando para ser atendido. Agora vamos lá nos quartos. E é uma energia muito boa, uma energia muito bacana. É emocionante. Quarto invadido, assim, com esse monte de jornalista. É preciso, para poder dar alegria para nós, animar nós. A senhora ficou feliz? Fiquei. Então, dá um beijo. Ah, que delícia. É bom para vocês receberem essas visitas? Ah, com certeza, né? Pois é. Então, sai da rotina do hospital, né? Essa pauta é bem diferente. Uma pauta bem divertida, né? Uma pauta para ajudar, para fazer a nossa alegria e a alegria deles também. Que estão nesse momento aqui de dificuldade, mas de recuperação e uma alegria, uma confiança sempre faz parte e faz bem na recuperação das pessoas. E tem aniversariante nesse quarto. Parabéns para você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos eu me amarei. E aí a gente chegou aqui para tirar o sossego de vocês? Dá, vocês é engraçado. É. Anima a gente. Anima. O nosso amor é proibido. Como é que é receber esse tanto de gente doido aqui? É ótimo, é ótimo. Amém, amém, amém. É bonito. É bom? Até a gente distrai mais a doença. É mesmo? É verdade. Estou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. É fantástico, o balão mágico. O lindo fica mais divertido. Sou... Mamãe, como é que é ver esse sorriso dele? Feliz demais. Quanto tempo que ele está aqui? Três dias. Pega Tony. Joga Tony. Haha. Essa aqui é a brincadeira do... Pega Tony. Joga Tony. Hahaha. Porque nós somos... Os Comunicadores da Alegria! Sou... Mãe! Porque nós somos... Mãe! Tchau! Frat Indari! E aí